Yeah, God like you, guess what, he gonna help you, open the eyes and see the world Mixtape set, by the military Carga X, Tremelit Cabo inveja, ninguém incopida e se mola, vou caminho certo e confega na escola Porque se não, vou vira na antola, vou na bater viver e aquilo que sobra Tem que haver isso no terreno, caboceiro, amigo e desespero Parafito pra bala, se vira na tira, combina a cabeça, grande guerrero Usa na caça e o papel do cana, paga luz, o cana paga iago E como é que falta então praquilo a jovem pensa direito não pro futuro? Cuiba o cabeça bem guião, nunca conserta ser do guiado Como o coração conserta preguiça penetrando a bomba Pega até supa com vinte, o amado é um montão Vida é ter medo dos caminhos, não tapo de um som, varia lhes a sonho É que bom caminho, sinceramente tem que ser forte, varia lhes a sonho Que mais difícil, mas tem nem garantia que faça isso, cunhilo, subteria Abre ojo, jubi mundo, pega até so cura e traz e bu sunho Abre ojo, jubi mundo, pega até so cura e traz e bu sunho Colega teneu mano, miste teneu mano, tenta servir como aqui teneu mano Colega teneu caro, miste teneu caro, tenta servir como aqui teneu caro Va homi, respitou nha mana, primeiro respitou na cabeça Teneu seriedade na cara, com certeza teneu-se uma esquema Tira a fiança na bo marido, lanta a batalha pro futuro com o filho Colega teneu muro, piram pa mar homi, se miste vão não ficar junto até morte Larba já, cabalga pa mãe, sob o esforço que pude dar sorte Goza juventura e cato giro, teneu sempre juízo na boca besta Goza juventura e cato giro, evita sempre de massa e na discoteca Pega até so constantemente, vida nem muda de repente Tenta ser o mais diferente, esse homem me silencija mede Tenta ser o mais diferente, esse homem me silencija mede Abre o ju, juve mundo, pega até so cura e traz e pro sonho Abre o ju, juve mundo, pega até so cura e traz e pro sonho Tenta ser o mais diferente, esse homem me silencija mede Tenta ser o mais diferente, esse homem me silencija mede O mundo não torna complicado, cada dia não tem que ser maduro Fome, corre, corre, acabo duro, minha ideia não tá um perigo que ocorre Vire tipo filme, eu tenho que abrir o juve Fica jujo na chão e essa cara, o juve seu na deusa tem que fiar Subindo, não passa, canceira, tendo efeito, o tarre que tá rondia e não acaba Passe de conta, buscar o diário de inimigos É macho de que que ele escuta, considera boas amigos Tenho espírito de concorrência, rápido bata pensa Virei que a turma entra, mas o rapido não bata ganha Cabo pirri pro tempo, não bate boca, porque é tempo de ganha Nota tempo, canta pera, cabo sinta, vou finge que anota Juro minha bróda, juro minha bróda Quintino Ramalho, Inex, Cota Saidinho One Love